O começo e o fim podem ser iguais Depende de quem vai achar uma resposta A inveja que mata não me afeta mais Pois o que conquistei tem o direito de ser meu Entre o bem e o mal E a escolha certa pouco tempo pode ser demais Pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez mais E dentro de você resiste o bem e o mal E a escolha certa A vida é curta demais Pra sempre reclamar E não correr atrás dos sonhos que almeja O que você me diz Não me afeta mais Pois o que conquistei tem o direito de ser meu Entre o bem e o mal E a escolha certa pouco tempo pode ser demais Pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez mais E dentro de você Existe o bem e o mal E a escolha certa Então, chega aí tu no deck Então vai Então faça a sua escolha Logo e se decida Vai querer o mal ou o bem pra sua vida O tempo é muito curto Não pode demorar Escolha qual caminho você vai querer trilhar Tudo nessa vida é merecimento O que a brisa leva Volta com o vento Se não se decidiu Então corra atrás Entre o bem e o mal Eu fico com a paz E pouco tempo pode ser demais Pra quem sabe o que quer Pra quem respeita a vida e a si mesmo O tempo muda sempre e cada vez mais Se dentro de você Existe o bem e o mal E a escolha certa O tempo muda sempre e cada vez mais Se dentro de você Existe o bem e o mal E a escolha certa Se dentro de você Existe o bem e o mal E a escolha certa